Eu vi que andam saindo vários vídeos de otimização do HY300, né? Decidi fazer o meu, né? Ficou um problema com o aquecimento Na verdade eu não tava desligando nem nada do tipo Mas eu decidi fazer uns upgrades Coloquei esse fã aqui atrás Aqui, nessa parte do LED, ó Aqui onde fica o LED, tá? Recomendo que tire e coloque uma pasta térmica boa Não tinha quase nada de pasta térmica aqui Que faz a dissipação pra essa parte aqui Esse alumínio Coloquei pasta térmica boa, de boa qualidade, né? Tô de no-dog Tô de computador mesmo E deu uma reduzida considerável de temperatura Outra coisa também, o foco Não tava tendo foco Tá? O foco não tava muito legal Tava bom, mas nos cantos era muito esquisito Coloquei essas duas Isso aqui é fita de alta fusão Ele aguenta a temperatura Não sei se ele aguenta uma temperatura tão quente quanto essa Tá? Outro upgrade que eu fiz aqui também foi o seguinte O fã nativo dele é alimentado por 5V, né? Coloquei essa plaquinha aqui, ó Isso aqui tem no AliExpress pra vender Isso aqui é um inversorzinho Ele pega uma tensão e aumenta até 12V Eu não coloquei 12V, coloquei 7.5V Então a gente tá rodando mais rápido Tá? E esse fãzinho aqui é de 5V Quando eu ligo o... O projetor ele automaticamente liga Essa parte todinha aqui, ó É tudo o dissipador do LED, ó Tá? Existem outras técnicas que eu vi também Como, por exemplo, do vídeo do... O rapaz lá que coloca a lâmpada de moto e tal Mas eu decidi fazer assim Vamos ver se vai... Vai dar bom E é isso, ó Tá ficando bom o negócio Né? Adaptações técnicas aí pra fazer o projetor durar mais Tá? Então pra resolver o foco, né? No meu caso foi essa questão da luz aqui Tá? Já limpei o display Já já vou colocar pra funcionar E basicamente é isso Basicamente eu dobrei a tensão Dobrei não Coloquei um pouquinho mais de tensão no cooler Coloquei um cooler traseiro E só regulei um pouquinho aqui essa... Aqui o foco do LED Coloquei pasta térmica boa Aqui no dissipador do LED É basicamente isso que eu fiz Tá? Pra fazer isso recomendo Tenha um pouco de conhecimento eletrônico Não é só sair soldando, tá? É... Tá bom? Então tem que dar uma estudadinha aí antes e tal Saber o que tá fazendo Não é só abrir equipamento, tá bom? Então é isso aí